Meu amigo e minha amiga, neste vídeo eu não falo como torcedor do glorioso São Paulo Futebol Clube, mas sim como alguém muito interessado e que acompanha atentamente o que acontece no futebol e que percebe que a absurda dívida do Corinthians pode acabar com a existência não apenas do time e do clube Corinthians, mas também com outros times, porque isso não é uma exceção e sim a regra no futebol brasileiro. E o seu time, não importa qual seja, também pode vir a desaparecer no futuro não tão longínquo por conta de dívidas que não vão poder ser pagas jamais. Eu não falo como torcedor do São Paulo, claro, imagina, mas falo como um esportista. E esse assunto é muito sério não só para você que torce para o Corinthians. Presta atenção no que eu vou dizer. Meu amigo e minha amiga, se você entrar no, vamos dizer assim, no escaldante cenário financeiro do Corinthians, e não importa, como eu falei, para que time você torce. Mas se você se inteirar da situação, é impossível ignorar que a monstruosa dívida que paira sobre o clube é um pesadelo. E o seu time, não importa qual, também está mergulhado em dívidas absurdas, mas não no valor do que acontece com o Corinthians, que é um absurdo total. A dívida do clube Corinthians, na verdade, é uma verdadeira bomba relógio que já ameaça a existência desse clube, que é centenário. E é um panorama desolador, e é inegável que a influência do peso da irresponsabilidade administrativa, que se acumulou ao longo dos anos, é absurdo, é determinante para essa situação caótica que o clube está vivendo. Se a gente fizer uma crítica perspicácia, vamos dizer assim, e contundente, como eu sempre faço, a verdade é uma só. O Corinthians está à beira de um precipício econômico sem precedentes. A imensa dívida do clube, cara, é um bilhão e seiscentos milhões de reais, sendo que duzentos milhões de reais dessa dívida são de comissões e acertos com empresários, tá? Esse é o montante da dívida do Corinthians, cara. Um bilhão e seiscentos milhões de reais. E como eu falei, desses duzentos milhões que o clube deve para empresários, um deles se destaca, que é o tal de Carlos Leitka, que agencia o Cássio e o Fagner, né? Só para citar dois nomes famosos do time atual, e já agenciou um monte de jogadores do Corinthians. Eu já vou explicar essa história direitinho. Então, desses empresários, o que se destaca, né? Esses empresários que são credores, que já estão colocando o Corinthians na justiça, se destaca o Carlos Leitka. Ele e outros empresários acabaram se transformando em credores do clube, também porque emprestaram dinheiro para o clube Corinthians para fazer contratações. muitas delas, dessas contratações, cara, agenciadas pelos próprios empresários. E isso é algo que acontece praticamente em todos os grandes clubes do Brasil, incluindo o meu São Paulo. Olha só a situação. Segundo o jornalista Cosme Rimoli, o Carlos Leitka emprestou 600 mil reais ao Corinthians em 2008 para contratações incríveis de Wellington Saci e Eduardo Ramos. Dois jogadores empresariados pelo próprio Carlos Leitka. Olha o seguinte, Carlos Leitka, inclusive, já foi empresário do Mano Menezes, que é o atual técnico aqui do Corinthians. Que coincidência, né? Pois é. É assim que a coisa funciona. E isso nem mais... Não é nem mais um verdadeiro elefante branco, vamos dizer assim, que se torna cada vez maior a cada balanço financeiro do Corinthians, cara. Não é nem um elefante branco, já são 200 mamutes e um empilhado em cima do outro. É uma situação absolutamente catastrófica. E quando eu falo isso, eu tô falando sério, cara. Isso pode ser o cadafalso, a guilhotina, que vai sepultar a história do clube. Aliás, falar em histórias lindas, cara, eu tenho que falar desse novíssimo lançamento, que já tá em pré-venda, da editora Belas Letras, cara. Que é o sensacional livro, os 50 maiores shows da história da música brasileira, cara. Que é um belíssimo livro em capa dura de luxo, com 304 páginas de textos, trazendo as maiores apresentações já vistas na história da música brasileira, com descrições detalhadas, e fatos incríveis a respeito dessas 50 apresentações, cara, que quase ninguém sabe. E, mais legal, o livro vem acompanhado de 10 pôsteres destacáveis, e pôsteres sem dobra, hein, tá? Que são exclusivos, que são pôsteres que reimaginam lindamente 10 dessas mais emblemáticas apresentações, dentre as 50 que estão explicadas no livro, cara. E é claro que você pode reservar já o seu livro na pré-venda, né, claro, com o nosso tradicional desconto. Registradeu indica, tudo junto, que você vai colocar na hora de finalizar a compra desse livro incrível na pré-venda, e evidentemente que você vai ter um desconto sensacional, você sabe disso. Cara, eu já vi o livro, é incrível, é incrível, é maravilhoso, e eu recomendo. São histórias lindas, cara. Ao contrário da história que está acontecendo no Corinthians nos dias atuais. E olha, meu amigo, minha amiga, eu vou dizer um negócio pra você. O Corinthians não é uma exceção. Pra você entender a vulnerabilidade do Corinthians atual, é importante que você analise os caminhos que levaram outros clubes gigantes do futebol à extinção. Como, por exemplo, o Glasgow Rangers, na Escócia, e o Parma, na Itália. O clube escocês, por exemplo, Centenário, né, que era o Corinthians lá da Escócia, né, um clube fundado em 1872, cara. E é um clube que é recordista de títulos nacionais no mundo até hoje, cara. Foram 116 títulos de campeonatos escocês, cara. 116 títulos. E mesmo assim, o Glasgow Rangers simplesmente quebrou em todos os sentidos econômicos em 2012. Ele teve a sua falência completamente devastadora decretada e ele mergulhou num abismo financeiro do qual ele não conseguiu sair. Ele acabou, tempos depois, sendo refundado com o mesmo nome, mas com uma nova identidade corporativa a um outro clube, né. E voltou lá de baixo, na quarta divisão da Liga Escocesa. Deu pra entender o que pode acontecer com o Corinthians? O Parma, por exemplo, que foi uma das grandes forças do futebol italiano nos anos 90. Inclusive, você lembra, né, o Tafarel foi goleiro. E mais um monte de outros craques argentinos famosos, como o Verón e o Crespo. Professor Crespo, que foi técnico do São Paulo. O Parma decretou falência em 2015 por causa de uma dívida de 218 milhões de euros, cara. Que dava mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de reais, cara. Que, inclusive, é uma dívida inferior ao que o Coritas tem hoje. E o Parma só voltou a jogar também pela quarta divisão italiana, onde só joga o time dos amadores. Por quê? Porque um grupo de empresários locais muito ricos renegociaram as imensas dívidas do clube, trocaram o nome do time, que era Parma Futebol Clube, para Parma Cáutio 1913, ou seja, uma outra entidade corporativa. E eles conseguiram ter, junto com eles, um poderosíssimo investidor chinês, que, inclusive, comanda o clube até hoje, na volta para a primeira divisão do campeonato italiano. Parma está lá, voltou. Mas a duras penas. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com o então poderoso Nápoles, né? Lembra? Que faliu em 2004 e só voltou a existir, cara, quando o cineasta Aurélio de Laurentiis, que era sobrinho daquele famosíssimo produtor de cinema, o Dino de Laurentiis, ele sanou as dívidas do clube e ele refundou o Nápoles com outro nome, que agora é Nápoles Soccer. E isso aconteceu também com a Fiorentina, em 2002, que fechou as portas e voltou tempos depois, porque houve uma injeção milionária para disputar a Série C do campeonato italiano. E hoje a Fiorentina conseguiu voltar para a primeira divisão. E isso aconteceu também com muitos outros clubes ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Lembra do União Bandeirante, lá do Paraná? Pois é. Lembra também do União São João de Araras, aqui de São Paulo? Pois é, cara, eles acabaram de vez e não conseguiram grana para voltar a existir. Então, isso que eu falei, cara, são apenas alguns exemplos muito sinistros de como uma má gestão e as dívidas astronômicas podem realmente transformar grandes clubes em ruínas futebolísticas, tá? Essa incapacidade de honrar compromissos financeiros sempre levam os clubes a ser declarados como insolventes, cara. E geram, evidentemente, histórias amargas, como eu contei para vocês, cara, de como a falta de controle orçamentário pode desmantelar impérios futebolísticos, vamos dizer assim. Então, tendo isso em mente, você que é torcedor do Corinthians, ou qualquer outro torcedor, e na hora que a gente analisa esses casos, cara, fica evidente que o Corinthians enfrenta hoje um destino muito semelhante a esses clubes que eu falei, cara. Caso não haja uma intervenção drástica, radical e muito eficiente na administração financeira do clube, cara. Coisa que você sabe que não vai acontecer. E nesse panorão atual, com essas sucessivas gestões catastróficas, cara, não só gestões catastróficas, contratos desastrados, é contratações ridículas e umas contratações muito estranhas, né? Tudo isso forma um painel financeiro tão venenoso, cara, que vai levar o Corinthians ao fundo de um abismo sem volta. E no caso específico do Corinthians, meu amigo, minha amiga, a linha é muito tênue, que separa a sobrevivência do naufrágio mortal. E isso tá cada vez mais tênue no Corinthians e tá fazendo o clube seguir exatamente os tristes passos dos outros clubes que eu acabei de contar aqui. E isso vai fazer o Corinthians perder muito mais do que a sua estabilidade financeira, que já tá no abismo, cara. Isso vai causar a extinção do Corinthians, cara. Se algo não for feito, pode escrever. O Corinthians vai deixar de existir. É sério, eu não tô brincando. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do que está acontecendo com o Corinthians. E eu não estou falando isso como torcedor de São Paulo, imagina, pelo amor de Deus, né? Mas estou falando como alguém que é muito interessado no futebol e também no que acontece nos bastidores, tá? Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do Corinthians com essa dívida catastrófica. Você acha que o Corinthians vai deixar de existir por causa disso? Ou vai surgir algum messias salvador pra regularizar o negócio? Coloca aqui a sua opinião, tá? E não esquece, claro, de clicar aqui na descrição do vídeo, no link correspondente, pra você adquirir na pré-venda esse livro maravilhoso falando a respeito dos 50 maiores shows da história da música brasileira. Tá bom? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima. Até mais. Tchau.